Bom dia gente, bom dia! Mais um aviso do canal do Pedrão, canal de venda de veículo, TV Autos, venda de veículo em Salvador, Feiro do Automóvel, em Salvador é com o Pedrão, ligando para 719-9129-7118 para comprar e para vender. Gente, lembrando, hoje é 26 de 1 de 2024, mais um vídeo da semana, informando aos companheiros que no próximo domingo a feira vai estar menorzinha devido ao festival de verão, Calendero Parque, então a gente vai fazer a feira ali do campo, viu? Pode, quem quiser vir à feira, seja convidado, só não vai ter a consulta de documentação nem financiamento lá. Eu vou pegar os dados e a gente vai fazer esse procedimento na segunda-feira, tá beleza? Pronto, então domingo lá não vai funcionar o sistema de consulta e nem também de financiamento, vai ficar para segunda-feira, beleza? Então pronto, mas quem quiser vender, quem quiser comprar, seja bem-vindo. Feira na Avenida Paralela vai ser a Feira do Campo, lá da Estação Mussurunga. Lá começa cedo, gente, de 6 horas da manhã até as 14 horas. Pronto, seja bem-vindo, que Deus abençoe a todos. Gente, lembrando que esse vídeo de hoje, é pedir um pouco de desculpa no primeiro vídeo de domingo, que tem um problema no equipamento, aí eu te postei, deu problema, não saiu do ar, depois postei de novo, terminou, saindo, aí eu tentei fazer improvisei para poder todo mundo pegar informação e conseguir fazer negócio, que alguns negócios foram feitos e graças a Deus. É, errando e acertando e vai dar tudo certo, beleza? Gente, lembrando, eu estou com uma lista de veículos à venda. Lembrando que essa lista de veículos é veículo de loja, veículo de loja. Gente, eu tenho o Spin, tenho o Voyage, tenho o Siena, tenho o Uno, tenho várias opções. Tenho a Montana, entendeu? Tenho várias opções, beleza? Eu vou mostrar aqui algumas opções para a lista de hoje. Aqui, ó, é, o Uno 2013, o Vivace, tem até o preço, é R$ 26 mil e pouco. Um ponto 2013, tem um ponto 2013, tem um Focus 2013, também Focus da Ford. Tem outro Focus 2012, tem um Mach, aquele Nissan Mach, né, hatch, também está aqui. Dois Fiesta, tem dois Fiesta, um 2014, um 2012. Tem também um HB20 2016 e um Classic 2013. Lembrando, nessa outra lista aqui, é a lista dos carros que eu tenho de loja. Essa lista aqui, ó, eu tenho essa lista que eu faço na loja, catalogando os carros para quem quiser um carro desse, eu tenho como informar e fazer a venda, tá bom, gente? Lembrando, tem, ó, uma Spin, eu estou com uma Spin, gente, sete lugares de 2019. Spin, sete lugares de 2019. Ela é, é, câmbio manual, sete lugares, tá bom? Ela é 2019, uma Spin, é bonito o carro, câmbio manual, sete lugares. Tem outra Spin, 2017, essa tem um, é automática, tem um kit GNV. Não, essa não tem GNV, não, gente, tem GNV, ó, que tem GNV é 2018. Essa 2017, ela só é automática. Tem outra 2018 que tem o GNV, tá bom? Então, automática também. Tem também o, outro Spin, manual, cinco lugares, 2022, é 2021-2022. Eu tenho uma Spin com prata, coisa boa. Focus Sedan, 2013, aquele é Chave Start, Chave Start. Tem também, tem também um Siena, tem um Siena 2015.4, tem outro Siena 2012.4, e tem um Siena .0 2010. Lembrando, tem um Voyage também, é, Conforte lá em 2015. Tem um Onix LT 2014. Tem um Sonic, aquele Chevrolet Sonic, câmbio manual, 2013, com cor prata, carro bom. Tem um Palio Atrativo, gente, 2016, 1.4. Tem um Loga 2017, câmbio manual, 1.6. Onix 2016, 1 LS, 1.0. Uma Montana, 2.2.4, completa, Sport. E tem também aqui, deixa eu ver mais, um Ford Ka, 2016. Tem um Ford Ka 2016. E lembrando, aquele Uno quadrado básico, 2008. E mais embaixo, tem aqui o Peugeot 307. Quem conhece esse carro? Peugeot 307. Tá aqui um Peugeot 307. Também está na lista de vendas. Vou mostrar aqui mais algumas opções. Ah, minha Nossa Senhora. O aparelho agora deu confusão. É por isso que ele fica doido, fica doido. Tem que comprar equipamento novo, gente. Pronto, gente. Lembrando que essa lista aqui foi a lista que está à disposição da venda. A lista que está à disposição da venda. E os Canal do Peirão tem mais telefone. Tem mais telefone agora. Porque estava sendo muito compactado no telefone. Tem mais opção, tá bom? Aqui é o telefone e o Pix do Canal do Peirão também. Ficha de venda de veículos. Gente, lembrando aqui, eu mostrando rapidinho. Um HB20 aqui, 2015. Esse HB20 é de loja. O preço tem que vir aqui na loja, beleza? Pronto, tá aí. Se você quiser um 2014.6 automático, tem aqui também, na mesma loja, ó. Pronto, tá aí o outro HB20 2014. Esse aqui é 2015. 2014 é esse preto aqui, ó. 2014. Pronto, é isso aí. Fizão Sandero 2012, tá aqui, ó. 2012 completinho. Pronto. Lembrando daquele Palio. Vou mostrar rapidinho alguns carros, opções aqui. Mas aquele Palio 2014, é Sense 1.6. Tá aqui mais essa opção. Beleza? Mostrando aqui a Montana, que eu falei, 2012 é Sport. Carro excelente, carro bonito. Ela é completona, Montana Sport. Tá aí, beleza? E outra cereja do bolo, que eu amo esse carro. Carro bonito. É aqui o HB20, que não tá na lista. Tá aqui o HB20. É o prêmio automático. Coisa linda. Esse carro tá aqui à disposição. Pronto. Pronto. Tinha que fazer esse videozinho pra lembrar, pessoal, que esse carro ainda está à venda. É câmbio automático. Ele é o prêmio 0.6. Beleza? Olha aí. Que é o HB20.6. É o prêmio. Que tá aqui. E aquele também, Ford. O Ford Car. Ford Car 2017.5. É o sedã. Tá aqui, ó. Na loja do sedã. Ele está à disposição da venda ainda. Tá bom? Aqui, ó. O sedã bonito. Todo novinho esse carro. Beleza? Então tem as opções aí. E lembrando aqui também. Aquele Uno Vivace. Uno Vivace. Pra lembrar o restante do vídeo. Esse Uno Vivace é o... Aquele... É o Vivace 2011. Completo. Está à disposição da venda também, ó. Pronto. Aí o Vivace. E beleza pura. Lembrando aqui que tem o iX30 aí. Não. O Fit. Honda Fit. Câmbio manual. 2014. Excelente carro. Aqui é um carro bom. Tá aqui. E tem a Toro também. Aqui, ó. A .4. É... .4 o quê, meu Deus? A 4x4. A diesel. Entendeu? 2021. Pronto. É... Automática. Pronto. E esse foi o carro que eu falei essa semana. O Tucson modelo novo 2018. Olha que carro excelente, hein? Quem quiser uma nave, está aqui, ó. Canal do Pedrão. Coisa boa. Olha só. Ela é 2018. A Tucson modelo novo. Olha as rodas da... Da coisa... Olha. Coisa linda, viu? O carro é bonito. O carro é bonito. É uma nave. É a Tucson. 2018. Modelo novo. Está aí a nave. Pronto. Canal do Pedrão. Sempre inovando. E lembrando a outra do modelo anterior. Ainda está ali à disposição. A 2016. A 2016, 2017. Ainda está aqui, ó. É novinha também. Essa aí, ó. É automática. Está nova esse carro. Único dono. Coisa boa. Lembrando, mostrando ali o Siena. Do lado de cá. Mostrar também o outro ali fora da lista. Vai estar aqui, ó. O Vessa que eu falei. O Vessa 2013. O Vessa 2013. Está aqui o Vessa 2013, ó. Carro todo liso original. Coisa boa. E lá dentro, ó. Porque não vou mostrar agora. Só porque ele está escuro. A Spin 2019. De sete lugares. Aqui está o que eu falei da lista. O 2010, ó. Esse carro é ponto zero. Mas é novinho. Esse carro foi único dono. Esse carro está excelente. Beleza? E voltando aqui. O Voyage Confort Live 2015. Que eu falei também, ó. É esse daqui, ó. O Voyage Confort Live 2015. Foi. Acabou de fazer uma revisão nele. Pronto. A disposição está na minha lista. E aqui é o Onix 2016 ULS. Com preta. É um carro bom. É um carro excelente. Está aqui à disposição. E o Peugeot que eu falei. Que está sendo... Vai terminar. Está ficando quase pronto. Esse aqui é um 307. É um carro diferenciado. Banco de couro. Então é uma novidade. É um carro excelente. E lembrando que é um 307, gente. Esse carro aí é um ponto seis. É série especial. Teto. Ele tem teto. Teto. Banco de couro. Esse é um carro chique. Vou dar uma olhada por dentro para ver se está bonito. Olha. Que carro novinho, ó. É 2010, mas parece um carro 2018. Olha para isso. Coisa linda. Tem um sonzinho. O Agelano. Pronto. Ligar para São Jorge. E aqui o Siena 0.4. Aqui é o 2012 que eu falei que está na lista. O 2012.4. Beleza? Esse é o Siena 0.4. Está à disposição. Siena 0.4. Aquilo metade está baixinho. E eu tenho tudo na lista aqui. E aqui é o Ford Ka 2016. O Ford Ka 2016 que eu falei que está na minha lista também. Os outros caras estão na outra loja. Não dá para mostrar agora. Mas esse vídeo eu tinha que mostrar para a minha galera. Muito obrigado por acompanhar o canal do Pedrão. Eu sou sempre inovando. E levando notícia verdadeira. Não é mentira. Tudo que a gente fala, a gente mostra. E a gente somos verdadeiros. Aqui não tem canal de mentira. Beleza? Então pronto. Gente, muito obrigado. Assista os vídeos do canal do Pedrão. Compartilha os vídeos. Dá um like. Se inscreva. Compareça a feira domingo. Vai estar a menorzinha a feira devido ao Festival Verão. E tem mais novidades. Lembrando que todo dia a gente tem carro para vender. Ou seja, para financiar. Mais um recado do Pedrão. Para financiar o score da Itacima de 700. Você baixa o Serasa Score do seu celular. O aplicativo. Se cadastra. É que você vai ter o acesso a essa informação do seu CPF. Para estar passando o ficha. E estar recusando. Beleza? Muito obrigado. Lembrando. 719. 9129. 7118. Para comprar e para vender. E Deus abençoe a todos. Domingo tem feira.